SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MENTRO CRAIG A CIDADE NO BRASIL Al perfil MANTIL ACPRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATAD LA lotta Temos de acordo com isso. Os atacaram os ataques, hundiram uma cidade e levam a categoria de inimigos. É o maestro dos ataques à distância. Um todo poderoso assassino que escreveu a história de um poder. O que? E o cabrão vai voar todo. Assim é. Jack não vai ter nada para. Ele se pergunta uma e outra vez. Como que você acha? Os tomo privado de generadores de tornadoes. Esse cabo tem a vantagem dos ataques à distância. Espero que façam algo para evitar o que nos mata. Isso me lembra a minha pele para mim. Siga em caminho a levar os os amarinhos. Que coisa! O que? Estão tirando tudo o que pode mais. Vai ser muito difícil evitar todos os objetos. Parece que só é cuestión de tempo. Isso parece. Oh! Não tem nem que acercar. Um puxado bastante retornecido. Se tirou claro com os retornos de fones. Esse cabo tem a vantagem dos ataques à distância. Estão tirando a distância algo para evitar que os saquem. Como flipas os generadores derrubados. Desculpa. Estão tirando a distância. O que você acha que é um chequeiro? Você faz o caqueiro com o vento, porque você fica louco! Sim, a verdade está mais fácil. O vacanço ficou em uma simples brava. Todos os subem baixo. E... mortos! Será que você chega ao autor rápido? O único que derroteira é o trabalho do suelo. O que você acha que já se ganou com calça? Não, eu acho que os culpolleces todas a cena. Parece que o Sr. Turilandkiller foi derrotado. Foi incrível! Você viu o Guadalhães? Pois não, a verdade. Foi interessante. Eu acho que o Sr. Turilandkiller foi derrotado a um tipo de sonotipo de chulo. É mais de o mesmo. E aí temos a informação feliz. Parece que já se há divertido de lo lindo. Pois sim, é um resumo bastante preciso. Para isso não faz falta a pantalhita dos cojones. Que maneira de me fazer perder o tempo. Parece que você está em. Bom trabalho. Não há outro tipo de coisa com mim. Mas mantém os 13 e os Death Watchers no escuro. Você só tem que ficar fora da escura, então. Isso não será um problema, vai? O Sr. Turilandkiller foi derrotado. Hints Jack, ficar em fora da luz normalmente não faz a corração. Eu sei o que estou fazendo, Amala. Esses shots foram .22 calibre. 13 dizem que contadores de corração não permitem. Apenas um monte de jogadores de certo e os mortos conseguem. Mas .22 calibre é muito pequeno para eles. Você acha que há um cifre ainda vivo? Você acha que isso é vivo? Um... E esse um... Fim. Obrigado.